Uma das características do mercado é você não ter a menor ideia, e ninguém tem para que lado ele vai. Você tem sinais de que ele vai entrar num movimento de alto ou movimento de baixo. Você não sabe o que vai acontecer. Você abandonaria sua profissão para passar todos os dias operando na bolsa de valores? A médica ortopedista e cirurgiã Erika Kalil não se arrepende de ter feito isso. Eu estava pensando muito, procurando um caminho que me dê satisfação. Eu adoro o que eu faço, eu adoro trabalhar. Acho que quem trabalhou na vida não consegue ficar sem trabalhar. Faz parte de quem eu sou, nem que seja por hábito, né? Isso acaba me definindo. E eu estava cansada e estava procurando uma qualidade de vida. Estou num momento onde, foi o que eu te falei, eu não tenho grandes investimentos para fazer, mas eu tenho uma vida tranquila, simples, nem é meu perfil. Meus filhos estão bem, estão vivendo a vida deles. Eu queria alguma coisa que me desse uma qualidade de vida, me desse tempo, me desse a opção de estar em lugares diferentes. Mas é difícil você trabalhar em uma empresa e levar a empresa. Como você fala, vou passar um tempo em algum lugar. Não tem como. E aí eu li uma matéria falando de home broker. Todo mundo morre de medo, e eu inclusive, né? Porque você ser responsável pela sua própria derrocada é complicado. Você tem essa possibilidade. E não é uma coisa infrequente você perder dinheiro num trabalho como esse. Então, você não pode se aventurar. Quando você decide fazer isso, você tem que fazer direito. E aí, dá certo. E aí, você tem uma boa qualidade de vida. E eu li essa matéria e falei, ah, vou ver. E aí, eu fui atrás dos cursos, comecei a fazer os cursos em maio. E aí, você começa operando pequenininho, você começa operando com cuidado. E as coisas começam a dar certo. Erika se interessou pelo mercado financeiro e procurou cursos na própria Bovespa para minimizar possíveis perdas. Mas a médica alerta que o prejuízo para quem está começando é inevitável. O aprendizado tem um custo, né? E o custo é, aqui, dói, né? Machuca, né? O preço do aprendizado aqui. Então, o que eu acho que deve ser feito? A gente tem que operar com uma mão muito pequena. Você vai operar cinco contratos. Você opera, aqui no caso do Minindice, opera um contrato. Faz os cursos, se informa. Existem várias opções de curso para formação de traders. Se informa, cria um hábito, trabalha com seriedade, acorda, faz o teu plano do dia. Coloca os seus limites, até onde eu vou, o que eu posso perder, o que eu não posso. E jamais, nunca, aloca um valor, um montante que vai ter impacto na tua vida. Então, operar na Bolsa jamais pode atingir o teu dinheiro do aluguel, o teu dinheiro das suas despesas, o teu dinheiro das suas despesas mensais, enfim. Se você fizer isso, você está operando errado. Porque o primeiro passo para você conseguir operar direito é manter a cabeça fria. É não envolver o emocional. E a gente erra no emocional. É o emocional que se tira do jogo. A luta é contra você mesmo. De você conseguir se conhecer, se controlar, se respeitar. Então, respeitar seus stops, que é o... O stop é onde você fala assim, nossa, essa operação eu estou perdendo, eu não vou dar certo. Então, você... É aqui que eu vou parar. Você perde pouco. Porque se você deixar essa operação correr, você vai perder muito. E o primeiro stop é sempre o melhor. Ter o perfil certo para operar na Bolsa também é fundamental para obter sucesso, segundo a médica. E, eventualmente, você não tem um perfil para fazer isso. Eventualmente, você trabalha, faz tudo direitinho e não se desenvolve dentro da atividade. Porque você realmente não tem um perfil. Então, vai fazer outra coisa. Cada um tem um perfil. Foi o que a gente estava conversando, né? Cada um tem um perfil. Você me perguntou por que não tem mulheres no mercado financeiro. Eu acho que tem muitas mulheres no mercado financeiro. Eu conheço algumas. E eu não acho que tem a ver com gênero isso. Tem a ver com perfil. Tem homens também que não tem perfil para mercado financeiro. Que te exigem um pouco mais de agressividade. Dispossividade, disposição ao risco, frieza para você operar. Se bem que, muitas vezes, a gente só parece frio, mas lá dentro você está passando um calor danado. Então, eu acho que tem a ver com... É cultural mesmo, né? Acho que a mulher teve menos acesso ao mercado, chegou menos ao mercado por uma questão cultural. Talvez até, estatisticalmente, talvez, eu não sei, as mulheres tenham um perfil menos agressivo e não se interessem. Mas acho que é um perfil individual mesmo. Tem que ter muito sangue frio. Porque você, às vezes, está posicionado... E você não tem para que reclamar, né? Você não tem quem pôr a culpa. Porque é uma coisa do ser humano, é você pontar o dedo para o outro. De repente, você está trabalhando sozinho com o teu dinheiro. O que você ganhar é seu, o que você perder é seu. E você está posicionado e a coisa não vai para o lado que você quer. E você tem que se dominar. Você tem que dominar o seu psicológico. E eu acho que essa é a grande sensação de agressão. Porque se você fizer um setup, vai sair aqui, vai parar com esse stop e fizer isso certinho, não tem erro. Você aumenta muito, estatisticamente falando, a tua possibilidade de sucesso. Tem dia que você não está com a cabeça boa, então é melhor nem começar a operar. E eu acho que a grande sensação, a grande agressão é essa de você ir contra você mesmo. Você tem que ir contra a sua natureza. Você tem que ver a coisa despencando, derretendo na sua frente, teu dinheiro indo embora. E você tem que ter sangue frio. A gente fala, não, isso faz parte do combinado. Quando eu entrei aqui, eu sabia que ia ser assim. Aí entra a questão do planejamento. De controlar seus riscos. E ninguém faz isso. É muito lindo a gente falar, né? Mas é difícil. Falar, não, vai dar. Não dá. Não dá. O trabalho é estressante, mas é muito prazeroso. É um... É muito interessante. Apesar da liberdade de ser o seu próprio chefe e da ilusão de ser algo glamuroso, operar na bolsa também exige determinação e criação de uma rotina séria de trabalho. O isolamento pode ser a principal barreira, mas é possível sim conciliar os negócios com uma vida saudável. A gente fala que opera na bolsa, mas a gente não conta os tombos que leva, né? É interessante, porque as pessoas têm até medo de perguntar, né? Como é que é? Então fica aquela coisa glamurizada, acho que é pelo distanciamento que se impõe, né? Uma coisa tão importante. Mas é uma coisa... É uma atividade que qualquer pessoa pode ter acesso. Se se comprometer, levar com seriedade, né? Porque senão é melhor nem começar. Porque o tombou pode ser grande. Tem dia que você fala assim, eu não vou levantar pra ir tomar um copo d'água. Você levanta pra tomar um copo d'água, você perde dinheiro. Ou ganha, né? Aí é uma boa notícia. A gente tava... Agora o mercado tá mais tranquilo. Mas até uns dois meses atrás, eu tava operando papel, tava uma aventura. E você acaba operando sozinho. Você tá o tempo todo em estresse, prestando atenção, absurdamente prestando atenção no que você tá fazendo, uma concentração muito, muito intensa. E não tem com quem falar. Então você fala sozinho, né? Coisa de gente louca. E aí eu descobri... E começando a minha formação, eu descobri essas salas de... Onde existem várias salas na corretora, onde eles operam papel, índice, dólar. E vão... E com as telas deles, com os setups deles, e vão explicando, tá? Você pode acompanhar. O ideal é que você acompanha as operações, tal. Replica as operações. Mas você tem que aprender a fazer o seu setup, né? Porque senão você tá copiando o que ele tá fazendo e você não aprende. Mas... Você tá ouvindo gente falando, gente perguntando. Você coloca a sua pergunta. Então você não se sente sozinha. A diferença de operar um dia inteiro sem a sala e um dia com a sala... Tanto no aprendizado quanto no estresse é fantástico. O estresse vai lá pra baixo. Aí entra aquela questão pessoal também, né? Que a gente fala, ah, quem tá no mercado financeiro... A gente tem mania de colocar rótulos nas pessoas e etiquetar todo mundo, né? Você pode ser extremamente estressado. Você pode ser... Mas você vai ser estressado em qualquer coisa. É um perfil da pessoa. Eu tenho uma facilidade muito grande de funcionar sob pressão. Todas as minhas escolhas profissionais foram escolhas onde eu tinha que funcionar sob pressão. E eu me dou bem com isso. Não é uma coisa que me... Que... Não me abalo com isso. Até a adrenalina... Talvez até eu me agrade a adrenalina dessa situação. Então... Eu acredito em pessoas que... E outra coisa. Eu tô trabalhando aqui pra mim. Eu não tô movimentando uma mesa de operação pra um terceiro que movimenta bilhões e que pode perder... Então a gente não... O mercado financeiro é uma coisa muito grande, né? A gente tá falando de uma pessoa sozinha no conforto da sua casa operando. Então, mas de qualquer forma eu tenho essa capacidade de funcionar bem sob pressão. E de me corrigir. E de me vigiar. Então tudo isso faz com que eu fale... Não, eu desejo pra mim uma vida saudável. Então da mesma forma eu vou me corrigir. Eu vou... Então eu consigo ter uma vida, uma qualidade de vida muito boa. Mas é um perfil meu. Agora, são incompatíveis? Não. Mas eu acho que isso é um perfil pessoal. Acho que a pessoa é que escolhe. Eu tenho uma vida, uma qualidade de vida muito boa. Pratico esporte. Você tem... É trabalho. Por mais que você não tenha alguém te mandando fazer alguma coisa. Eu te dizendo dos horários ou o que você deve fazer. É trabalho. Então você tem rotina. E a partir do momento que você estabelece uma rotina de trabalho. Você consegue estabelecer a tua rotina de fazer esporte. De se cuidar dos seus horários. Agora, muitas vezes eu não almoço. Mas isso eu sempre fiz assim, né? Às vezes você tá tão envolvido e tal. Que você fala, não, eu não vou sair daqui agora. Tem dia que eu falo, não, hoje eu não tô bem pra operar. E vou correr, vou fazer alguma coisa. Mas dá pra ter uma vida muito saudável. As pessoas têm uma ideia estereotipada. Eu acredito que tem pessoas que não tenham uma vida... Que tenham uma vida complicada com o mercado financeiro. Mas também eu não posso dizer nada a respeito daquelas pessoas que movimentam uma... Que não é a minha realidade. É risível até a minha realidade aqui. Mas é muito interessante. E a qualidade de vida é muito boa. E a qualidade de vida é muito boa. E a gente pode escolher um shopping país.